Mais uma vez aqui no município de Uau Ferraz, aqui ao meu lado está o deputado Rubem Martins que está participando, prestigiando também esse grande evento que é a festa do vaqueiro Deputado, como você comenta, é mais uma edição da festa do vaqueiro aqui de Uau Ferraz Pois é, aqui é a 22ª-feira, a festa do vaqueiro aqui do nosso município de Uau Ferraz Hoje, a Prefeitura Municipal continua dando apoio a essa movimentação É um movimento que é relativamente pequeno, mas dos vaqueiros da cidade E nós fazemos questão de participar porque essa é a tradição e a nossa origem A nossa origem principal é a sela da carnaúba e a pecuária, a agropecuária Mas principalmente a pecuária E nós estamos aqui prestigiando esse setor da nossa economia Que é a pecuária através da festa do vaqueiro na sua 22ª edição Então é muito prazeroso para nós poder estar participando, abraçando a cada um dos companheiros Dessa classe importante que é o vaqueiro do Piauí aqui no nosso município Deputado, ainda pouco conversando com o padre, o paroco ele falou com muita propriedade Sobre a importância desse resgate, dessa manutenção da cultura aqui do município de Uau Ferraz Que é a festa do vaqueiro E falou que há mais de 30 anos que se faz esse grande evento Então com relação a todo esse período, quais são as expectativas já para o próximo ano, deputado? Na verdade essa é a 22ª edição já registrada e acompanhada com fotografias, com participação de muita gente Mas é um povoado que tem mais de 30 anos também Portanto essa manifestação já vinha anterior a essa 22ª, 22ª edições Nós entendemos que a cada ano a festa toma um volume maior de vaqueiros, de pessoas Muitas vezes aqui não vem só o vaqueiro, mas vem também os admiradores Porque todos nós temos essa criação e essa origem na nossa pecuária E a figura do vaqueiro é uma figura dentro da nossa casa, das nossas famílias Portanto a nossa expectativa é que aumente muito a cada ano essa manifestação e o acompanhamento Uma presença cada dia de mais vaqueiros aqui na nossa região Deputado, nós estamos também nos aproximando das eleições Qual a sua mensagem ao povo aqui do município, especificamente aqui ao município de Uau Ferraz Para uma perspectiva de futuro bem melhor Afinal de contas estamos vivenciando crises de várias naturezas Crise hídrica, crise financeira, crise política Enfim, deputado, qual a mensagem do deputado focando as eleições que se aproximam? É importante se frisar que o voto é o meio de todas as soluções O voto bem escolhido, o cidadão escolher Aquele cidadão aqui do município que vai gerir os recursos públicos em benefício da população É o mais importante A minha expectativa é que todos pensem muito, analisem, votem quem trabalha Quem veja, cada consciência de cada um Quem é o que está mais preparado dos candidatos que estão se apresentando A gente imagina que esse é o critério mais democrático que tem É a escolha dar o seu voto para que você entenda, compreenda Que tem o melhor trabalho, que tem o melhor desenvolvimento Que proporcione o melhor desenvolvimento do nosso município Que tem o melhor trabalho, que tem o melhor desenvolvimento do nosso município